A região africana é uma das mais degradadas a nível ambiental. Estima-se que o aumento de temperatura seja uma vez e meia mais alta do que no resto do mundo. Somente este ano, quase 5 milhões de pessoas foram deslocadas e cerca de 24 milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária em toda a região. A economia da região depende da agricultura, mas é regularmente atingida por secas e inundações com enormes consequências na segurança alimentar dos habitantes. Neste momento, cerca de 33 milhões de pessoas sofrem de insegurança alimentar e mais de 4 milhões de crianças menores de 5 anos sofrem de subnutrição aguda. Da ONU News em Nova Iorque, Ana Paula Loureiro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho